Foi encontrado morto lá em Dourados, dentro de uma cela, o Adriano. Adriano foi esfaqueado com 30 golpes. Reportagem por Naquadrada. O interno da PED, a penitenciária estadual aqui de Dourados, a Ria Morim Costa, ele foi morto na tarde de ontem, dessa terça-feira, com um chuncho, uma faca artesanal, dentro da cela em que ele estava. Ele foi golpeado com 30 golpes dessa arma artesanal pelo companheiro de cela, o Marcos Vinícius Garcia, de 38 anos, que, segundo o boletim de ocorrência, os dois teriam entrado em discussão, a discussão teria evoluído para uma briga e ele, que estaria armado com essa arma artesanal, golpeou a vítima por várias vezes. Na sequência, outros presos que presenciaram o crime começaram a fazer barulhos para chamar a atenção da polícia prisional, da polícia penal, que esteve no local e constataram que a vítima já estava sem os seus sinais vitais. A polícia civil e também a perícia técnica estiveram no local, levaram o Marcos Vinícius para a delegacia de pronto atendimento aqui de Dourados, onde ele foi autuado pelo crime de homicídio. Esse caso, ele continua ainda sob investigação da polícia civil para descobrir as causas dessa discussão que evoluiu para esse homicídio. Eu devolvo para você aí no estúdio, Rodrigão. Bom, obrigado, viu? Obrigado pelas informações direto de Dourados.